Muito obrigado, muito obrigado. Hoje vamos utilizar principalmente o livro Alegria de Cultuar os Antepassados. Esse livro é o livro do professor Kami no Kusumoto. Ele foi administrador da Academia de Uji por vários e vários anos. A Academia de Uji fica perto da parte mais turística do Japão, entre Osaka e Kyoto, Nara, tudo pertinho. Bem fácil de ir. O professor Katsumi Tokuhis, não, Kami no Kusumoto, compilou esse livro baseado nas suas experiências como administrador. Ele fez muitas orientações e ouviu muitos relatos. Então ele compilou tudo que ele ouviu, relatos que ele ouviu. Na verdade é uma série de relatos. É bem interessante. Aqui na capa, não dá para ler, mas tem. Quando o marido e mulher cultuam os antepassados, naturalmente seus filhos passam a respeitá-los como pais, a venerar os ancestrais e agradecer a pátria. Quando o sentimento de gratidão partindo dos ramos e das folhas chega aos troncos e do tronco vai às raízes, ele alcança a terra e o universo infinito, ou seja, a origem da vida. A partir da origem da grandiosa vida, as infinitas bênçãos, por sua vez, passam a fluir, passando pelas raízes, das raízes ao tronco e do tronco aos galhos e às folhas. Então, o lar, para progredir, não que seja o único fator. Aqui está basicamente, não que seja ciência exata. 25% do nosso destino depende da proteção, da orientação dos nossos antepassados. Então, tem muita confusão com relação a essa questão. As pessoas fazem confusão. Primeira coisa, antepassado. Para você chegar no antepassado, você precisa passar pelos pais, ou no caso da mulher, da esposa, pelo sogro e pela sogra, senão você não alcança. A raiz familiar é a raiz do marido, é a raiz principal. A raiz principal é a raiz familiar do marido. A mulher deve conscientizar que seu lar, é ela, e o lar, pertence à raiz familiar do marido. Quando fala isso, tem muitas mulheres que retrucam. Eu não vou abandonar a minha família. Ninguém disse que é para abandonar a família de origem. Os pais dela devem, o que tem que fazer, integrar a família do marido. Não priorizar só seus pais. Tem esposas que não visitam, o sogro e a sogra. Só visitam os pais. É até compreensível, naturalmente, mas tem que deixar um pouco de espaço. Não pode ter esse distanciamento. Isso causa problema para a lar, para a família, e causa problema com filhos. Então, tem muitas situações. Vou só dar um exemplo. É mulher que não consegue engravidar, porque não se dá bem com o sogro e a sogra. Óbvio, como é que vai carregar no ventre, no caso, o sogro e a sogra, ou se tiver algum problema com os próprios pais. Como é que vai carregar no ventre, o filho é parte do filho, é composto pelos pais, sogro e sogra, 50%, 25% sogro, 25% sogro, e assim por diante. Então, tem muitos relatos das pessoas que conseguiram engravidar quando reconciliou com o sogro, com os pais e com o sogro e a sogra. Reconciliar, harmonizar, não ficar distante, não ficar com rancor, com ressentimento. Não adianta guardar mágoa, rancor. Os pais tiveram as suas razões para agir daquela forma. Toda vez que eu ficava bravo, minha mãe dizia, um dia você vai entender, um dia você vai ser pai, vai ter teus filhos, você vai entender. É verdade. As pessoas que têm problema de relacionamento com pais, sogro, sogra e com Deus, têm problema de relacionamento com superiores hierárquicos. Superior hierárquico representa o superior. Deus, no japonês, é kami, kami, cabelo, a parte mais alta do corpo humano. Kami, é o superior. Então, você tem que estar ligado ao seu superior. Quando você não está ligado ao seu superior, tem problema de queda de cabelo, calvície. Corpo é projeção da mente, então, demonstra aquilo que passa, por isso que falei da calvície. Doenças que, tem várias doenças que representam desarmonia com o antepassado, ou seja, essa ligação. Todas as doenças de junta, junta aqui, cotovelo, joelho, enfim, estrutura óssea, enfim, pescoço, braço. Tem bastante parte de cima do corpo, mas se você tem problema de relacionamento, você vai ter problema na junta, dos braços, das pernas. Quando os pais têm desarmonia, tem problema de relacionamento, separação, etc., etc., os filhos ralam aqui o joelho, o cotovelo, assim por diante. É onde mais as crianças se machucam quando os pais estão em desarmonia, porque representa a ligação, o rompimento da ligação. As ondas de proteção, de ajuda dos antepassados não chegam ao lar por causa da discórdia, por isso que a revelação divina é o primeiro e o mais importante ensinamento do doutor Massaritaniguchi. Não adianta fazer sutra sagrada para os antepassados, se você não está em harmonia, é perda de tempo. Só para ilustrar como isso funciona, eu era nissei, era desligado. Meu pai praticamente não contou, eu também não me interessei em saber da origem, etc., etc. É compreensível, ele veio criança para o Brasil, meu avô faleceu jovem, ele praticamente com 19 anos, não teve que ser chefe de família, não teve oportunidade na vida de estudar, nem nada, simplesmente tinha que sobreviver, cuidar dos irmãos e das irmãs. É compreensível, hoje eu entendo, porque ele simplesmente, não é que se desligou, mas não queria pensar, e depois vai entender, eu vou mostrar. Bom, meus antepassados, família Oda, vieram da ilha de Fukushima, Nagasaki, Japão. Nagasaki aqui, parte final, sul do Japão, essa parte aqui, aqui, dessa ilha pequenininha, ilha de Fukushima, fica aqui, antigamente tudo isso era Nagasaki, hoje Nagasaki é só isso. Aqui é de onde saíram, meu pai saiu com uns nove anos, vieram para o Brasil. Eu fui lá, pude ir lá, descobri onde era, fui, e a coisa mais espantosa é que como se meus antepassados estivessem me esperando. Naturalmente, eu não sabia exatamente o ponto exato aqui na ilha de Fukushima, onde era. Cheguei, bom, tive toda uma saga para chegar até aqui, descobri como ia. Aqui tem uma cidade, aqui tem um ônibus, hoje em dia a ilha tem uma ligação, tem uma ponte que liga a ilha, tem um ônibus. Bom, peguei o ônibus, cheguei, desci aqui, tinha um posto de correio, fui perguntar, vocês conhecem a família Oda? Sim, sim, é longe, é mais ou menos oito quilômetros daqui, nessa parte, o correio ficava por aqui, eles moram aqui. Então, falei, bom, tem táxi aqui na ilha? Ah, tem dois táxis, né? Aí eu pedi para o senhor do correio, né? Você pode verificar se o táxi pode me levar até lá. Aí ele telefonou, né? São muito gente fina. E disse, ah, os dois táxis hoje estão ocupados, né? Não vai poder, né? Então, perguntei, né? Bom, me disse, qual o caminho que eu tenho que seguir, que eu vou a pé. Quer dizer, eu vou a pé, quer dizer, nós, né? Eu, minha mulher, minha filha. Imagina, caminhar oito quilômetros, oito para ir, oito e voltar, né? Mas tudo bem, fui do Brasil até lá, vinte mil quilômetros, eu não ia desistir por causa de oito quilômetros, né? Bom, o senhor do correio ficou assim, falou, não, mas você não vai fazer isso, né? Você não vai andar oito quilômetros. Aí, eu vou falar lá na prefeitura, né? E nos levou até a prefeitura, que na verdade é uma subprefeitura que cuida. Foi lá na subprefeitura, o pessoal lá ficou espantado, né? Não, vocês vieram do Brasil e tal. O secretário do turismo falou, não, pode deixar, né? Eu vou, aí eu vou levar, né? Pegou um carro e nos levou até lá. Naturalmente conhecemos o local. O que eu quero dizer é que, exatamente, né? Mas estava tudo preparado, né? Para nos receber. Imagina ir numa ilha desconhecida, ser recebido na prefeitura e o secretário de turismo se seronear. Não só levou até onde morava os nossos antepassados, como fez todo o turismo aqui dentro da ilha. Ficou meio-dia andando conosco dentro da ilha. É uma ilha, mas tem oito, tem sete mil habitantes, não é tão pequenininho, não é minúscula, né? Só para ter uma ideia, seria maior do que a Ilha Bela, né? Maior do contorno total, o dobro da Ilha Bela, mais ou menos. Aqui fica o templo matriz da Sumiyoshi, na academia de Nagasaki, fica exatamente nesse ponto aqui. O templo matriz Sumiyoshi foi o maior projeto do doutor Massaritaniguchi. Ele deixou de vir no Brasil para construir esse templo matriz da Templo Sumiyoshi. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, o lar do progredir infinito. A prática religiosa não é a solução do problema, né? Isso porque as pessoas escutam muito, né? Eu leio o Sutra, mas não resolve problema. Não, você não lê Sutra para resolver problema. Não é para fazer leitura da Sutra, a fim de agradar os antepassados, pensando que está fazendo entender a verdade para não atrapalhar, para ajudar, né? Não é para isso. Sutra, qualquer culto, é em gratidão. É mostrar, eu lembro de você. Pior coisa é você ser esquecido. Pior coisa é ir numa festa e ninguém ligar para você. Imagina ter um antepassado que deu duro na vida e ninguém lembra dele. Da mesma forma, né? Para fazer Shin Sokha, a leitura da Sutra, para solucionar o problema, né? Shin Sokha. Shin Sokha não é para isso. Shin Sokha é eu conversar com Deus, agradecer a Deus, lembrar de Deus uma vez por dia. Então, não é para fazer culto, antes do passado, para solucionar o problema, como se o causador do problema fosse algum antepassado, né? Muitas pessoas, ah, meu problema é por causa disso. Ah, porque meu antepassado era depravado, sei lá. Deixa os antepassados em paz, né? Não adianta ler Sutra se você não entendeu a Sutra. Eu não consigo passar a verdade que não esteja dentro de mim. Posso usar a palavra bonita, mas isso não toca no coração. Não toca. Tocar é acender a chama, né? Isso não acontece. Quem tem que entender a verdade é você. Seu falso eu é o causador do seu problema, né? O carma é teu, né? Do teu antepassado. Você é a origem da causa. Não tem nada a ver com o teu antepassado. Ele, tudo que um antepassado quer e queria evitar que você se encrencasse, né? Deixa os antepassados em paz, né? Eles já cumpriram sua missão na Terra, né? Eram duros, danados. Meu avô, imagina falar pro meu avô, né? Veio aqui no Brasil, abandonou família, teve que trabalhar no campo, 40, 50 graus. Responsabilidades, mil. Agora eu vou dizer, né? Vou, né? Vou ensinar a verdade. Ele vai dizer, eu já paguei os meus carmas. Por isso que você tá bem agora. A questão do antepassado não se limita à pessoa física, né? Então, a importância da gratidão aos pioneiros, né? Fundadores da empresa. Já falamos isso nessa parte sobre o vídeo anterior, né? Contar uma pequena experiência, né? Relato, né? Experiência, não. Relato que tem aqui no livro. É, da cerveja Açari. Essa cervejaria foi fundada no ano de 1949. Em 1984, tava com sérios problemas. A queda no market share, né? Que era de 36%, tinha caído por 10%. Limite crítico, né? Porque toda uma empresa tem um custo fixo. A partir daquele X número de produção, você trabalha pra pagar, né? E em 1986, no meio dessa crise, assumiu a presidência seu Kotaro Higuchi. Em 1988, o market share da cerveja Açari tinha subido pra 30%. Em dois anos, né? De 10 foi pra 30%. Ou seja, teve um aumento de 30%. O que será que aconteceu, né? O senhor Kotaro Higuchi conhecia os diretores da cerveja Kiri, né? Lá no Japão, concorrência não é assim concorrência que se dane, né? Não funciona muito assim, né? Procura ajudar, né? E aí, encontrou os diretores da cerveja Kiri e contou da situação ao que o diretor da cerveja Kiri disse, né? A nossa empresa também já teve problema, mas desde que nós construímos um monumento para os pioneiros, a empresa tem ido bem, né? Monumento pioneiro quer dizer, não só para fundador da empresa, mas para todos os funcionários pioneiros, né? Não é só para os funcionários, né? E o senhor Higuchi também fez isso. Ele não só construiu, construiu dois monumentos, né? Um para pioneiros, ou seja, para fundador da empresa. E outro para os funcionários, né? Que tinham trabalhado, que já tinham falecido, para os familiares dos funcionários que trabalham. E outro para um monumento para lojistas que adquiriam a cerveja, os comerciantes, os lojistas. E aí, foi a partir daí que a cerveja Kiri se recuperou. Claro, só isso não basta, né? Não é só fazer monumento, fazer uma estátua e deixar largado. Tem que ir lá, reverenciar, agradecer, né? Não precisa ter monumento, na verdade, né? Pode fazer isso sem ter monumento. E eu não tenho monumento na nossa empresa. Mas, todo dia, eu tenho uma escada, quatro andares, eu subo ainda. Eu subo a perna, a cada degrau, vou agradecendo, né? Agradeço aos antepassados, agradeço aos funcionários, agradeço aos clientes. Antigamente, quando era pequeno o número de clientes, eu conseguia agradecer nominalmente a todos os clientes. Nominalmente, é nome da empresa e nome da pessoa, né? Um a um, né? Hoje, eu consigo parcialmente. Mas, eu tenho uma placa, né? Uma placa onde eu tenho o logo de todas as empresas, né? Lá, tá fixado, todo dia, quando eu subo pra tomar café, vou lá, passo na frente, reverencio mentalmente e, como a placa tá lá, né? Eu sou obrigado a lembrar, né? Então, é bem fácil de fazer isso. Um monumento, não precisa ter uma estátua de ouro, de bronze, né? Nada disso, né? De dez metros de altura. Você tem que agradecer. Tem várias formas de fazer isso, né? Nessa empresa, no prédio, eu tenho um terraço, eu subo diariamente, levo minha xícara de café. Enquanto estou tomando, eu fico abençoando os funcionários, os clientes, né? Faço um quadro mental, né? Bom, enfim, tem várias formas de fazer isso. Raiz da prosperidade. O solo é Deus, as raízes são os antepassados, o tronco simboliza os pais e os galhos e folhas são os filhos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.